Aonde tu vai rapaz, neste caminho sozinho Aonde tu vai rapaz, neste caminho sozinho Eu vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho Eu vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho As ruas de Macapá estão ficando um primor As ruas de Macapá estão ficando um primor Tem hospitais, tem escolas, por os filhos trabalhador Mas as casas que são feitas é pra só morar os doutor Dia primeiro de junho, eu não respeito o senhor Dia primeiro de junho, eu não respeito o senhor Eu saio gritando vivas ao nosso governador Eu saio gritando vivas ao nosso governador Me peguei com São José, padroeiro de Macapá Me peguei com São José, padroeiro de Macapá Pra Janari e Quaraci não saírem do Amapá Pra Janari e Quaraci não saírem do Amapá